Eu vivo só de novo, eu vivo na morte do lugar do céu Eu sou o seu lugar, tentava mudar A menos uma vez, a minha é a vez, eu sou Eu vivo só de novo, eu vivo no lugar do céu Eu vivo, eu vivo só de novo, eu vivo só de novo Amor, que Deus é capaz de me enxergar 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 Amor! A grande interessa minha somente acabou de tocar, o cara que acreditou nela desde o primeiro momento, Amor Tatu Muito bom! Amor! Álvaro não pode estar aqui hoje por outras questões, mas ele está aqui com a gente sempre na pele. Valeu!